Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos voltando com um vídeo que vocês amam muito, que é o diário de obra. Isso mesmo galera, hoje vamos iniciar essa obra aqui em casa. Vamos fazer aqui gente, uma decoração aqui nessa porta e na janela. Vamos colocar aquela pedra decorativa que vai deixar a frente da minha casa super top. E eu convido vocês a ficar conosco aqui até o final do vídeo. E se vocês gostam de vídeos assim, deixa aquele like. E se você não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho para vocês não perder o próximo vídeo. Então vamos lá galera! A pedra decorativa que escolhemos foi essa daqui almofadada. Escolhemos essa porque achei que combinasse mais aqui com o estilo da frente da minha casa. Para que as pedras venham se encaixar perfeitamente aqui na quina, ele fez essa marcação da porta e da janela para ele ter noção de onde ele vai começar. Aí ele faz um corte de 45 graus na pedra e a segunda marcação, ele já sabe que é dali que ele vai começar a colocar as pedras em sequência. Como uma boa ajudante, a gente tem que verificar se a massa está tudo ok, né? Gente, essa argamassa aqui, ela é apropriada para assentamento das pedras decorativas, tá bom? Então por isso que eu estou mostrando aqui para vocês, para vocês terem ideia de qual argamassa vocês têm que usar para colocar aí na pedrinha, tá? Uma observação, a mesma argamassa que vocês vão usar para assentar a pedra decorativa é a mesma que vocês vão rejuntar ela. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E para quem achou que eu só ia ficar filmando, errou, coloquei a mão na massa também. E claro, sendo orientada pelo maridão, né? E aí, gente. E aí, gente? E aí, gente. E aí, gente? Pra quem nunca colocou essa pedra decorativa na parede Vou mostrar aqui um detalhe pra vocês Tá vendo assim esse pequeno relevo? Esse daqui vai ficar voltado pra parede É onde você vai colocar a massa, né? Pra ele colar ali na parede E a parte que é mais almofadada É a parte que vocês vão deixar pra fora Que vai dar aquela decoração belíssima, tá bom gente? Galera, assim que vocês vêm rejuntando aí, né? Essa pedra decorativa Vocês esperam aí por volta de uns 3 minutinhos E já vem limpando com uma esponja Tirando o excesso Porque depois ela vai secar E aí vai complicar na hora de você tirar Então fica aí essa dica aí pra vocês, tá? Então não esqueça a massa ali na pedra Senão vai dar ruim E agora parti a janela Vem comigo Tchau, tchau! Tchau, tchau. E graças a Deus terminamos essa etapa, galera. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou e eu quero opiniões de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam, gente. Qual nota que o Mário e eu, claro, né? Que eu sou ajudante, recebe de vocês, galera. É, galera, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aquele like que vai ajudar bastante. Compartilha com os amigos, com a família. Vamos juntos turbinar esse canal, gente. E se vocês quiserem me seguir também lá no Instagram, vou deixar o meu link aqui na descrição do vídeo. Não só o meu, como o do Mário. Então tá, galera. Um beijo grande no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.